O mestre Alexandre Coimbra Amaral, que vai falar sobre a concepção sistêmica da violência. O professor Alexandre é psicólogo, mestre em psicologia pela PUC do Chile, terapeuta familiar e docente em vários cursos de psicologia, nível de graduação e pós-graduação na Bahia. Ele também é fundador do Instituto Roda Viva, que faz um trabalho de humanização do nascimento. Alexandre, por favor. Muito obrigado. Olá novamente, minha gente. Me foi pedido para falar excepcionalmente nessa mesa. Eu agradeço a deferência que me foi concedida de ocupar mais um espaço nesse evento. E eu escolhi trazer para vocês uma concepção dentro da psicologia a qual eu me inscrevo, chamada psicologia sistêmica, que é a base do trabalho que eu realizo há 20 anos com terapia de família, casal e comunidade, como esta psicologia, as psicologias são várias, mas como esta psicologia vê o fenômeno da violência. Então, é uma concepção mais generalista que vai nos ajudar a encontrar um marco teórico possível para que nós possamos integrar todas as discussões dos microgrupos aqui representados, falando sobre os diversos tipos de abusos que vocês estão representando aqui presentes. Então, eu quero começar com essa foto. Qual é a primeira coisa para onde o olho de vocês é direcionado? A árvore. Então, a árvore, vejam que a moldura é o instrumento que direciona o nosso olhar. Então, essa foto, ela representa, ela metaforiza o que são os paradigmas, certo? Então, os nossos paradigmas, que são as lentes através das quais nós interpretamos aquilo que nós vivemos, elas definem um marco de referência, definem uma moldura para onde nós vamos olhar. Então, nós só vemos o que o nosso paradigma nos leva a ver, certo? Então, eu estou trazendo essa discussão porque acredito que todas as pessoas que trabalham com situações de violência precisam estar atentas a quais são os paradigmas que norteiam as ideologias e as práticas profissionais. E um debate como esse aqui faz com que nós ampliemos todas as nossas molduras. Eu já senti a minha moldura sendo ampliada pelos debates da mesa, pela fala da LECI, pela fala da Iara, certo? Então, o ato do diálogo, ele é transformador por si só, porque ele constrói um novo olhar sobre os fenômenos humanos. Mas mudar o paradigma é uma questão de escolha, porque exige coragem. Então, eu estou trazendo aqui uma provocação que coragem é cor agire, do latim, e fé. Ou seja, eu preciso ter um coração aberto e ter fé. Fé em quê? Em que eu preciso acreditar? Que a construção dialógica tem uma interferência nos dois lados. E ela desconstrói e reconstrói as duas pessoas, os dois lados que estão dialogando. E a possibilidade de a gente construir diálogos é uma coisa que precisa sempre ser referendada como uma conquista na sociedade brasileira. Porque nós passamos vários anos impedidos de fazer este ato simples, que é uma das necessidades humanas básicas. Que é falar o que nos passa na alma. Ah, é aqui que eu tenho que ir. Bom, então, o paradigma sistêmico, ele nos convida a pensar qualquer fenômeno de forma complexa. Isso, não complexo, não é a mesma coisa que complicado. Complicado é aquilo que eu ainda não entendo. Ou porque ainda não faz parte do meu mundo. Ou porque eu ainda não tenho um marco de referência e uma teoria que me explique. Certo? O complexo significa que inclui o máximo de elementos heterogêneos, contrastantes, divergentes e simultâneos. Então, um olhar complexo não exclui a diferença. Um olhar complexo nunca diz a verdade e a seguinte. Um olhar complexo inclui aquela pessoa que pensa diferente. Que vai contra todo o resto. E sustentar esse tipo de olhar me parece fundamental para todos nós que trabalhamos com pessoas em situação de violência. porque nós estamos trabalhando numa ponta da sociedade brasileira de pessoas que vivem invisibilidade social. Então, essas são pessoas que não têm voz. Portanto, a verdade é a seguinte, não é a verdade do que elas vivem. Então, o que eu proponho é que a gente, por exemplo, se centre nessa foto aqui para a gente entender o que é um olhar complexo. O que vocês acham que é esse desenho aí? Uma estrela do mar. Hã? Uma estrela do mar? Será que é uma estrela do mar? Hã? Olha o que é. Olha o que é. Então, veja. Nós escolhemos definir o tamanho do nosso objeto de estudo. Certo? Nós podemos fazer uma conferência sobre a crina do galo. Mas também podemos falar sobre o galo inteiro. Isso tem a ver com o contexto da crina. A gente vai ampliando o nosso foco. Ampliando o nosso contexto. E veja aonde está esse galo. Olha. 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 Vixe. Era a capa de uma revista. Então, nós vamos redescobrindo e reconfigurando as nossas impressões sobre os fenômenos à medida em que nós ampliamos os nossos marcos de referência. Então, tudo o que nós estamos fazendo aqui nesses dois dias são esforços dialógicos, democráticos, para que todos nós possamos abrir os nossos marcos de referência e pensar de forma mais complexa cada uma das violências que nós conhecemos ou desconhecemos. Então, a pergunta começa. Onde está a violência? Será que ela está no mundo? Na faixa de Gaza, na favela, numa favela no Rio de Janeiro, ela está no massacre do Eldorado dos Carajás, ela está no massacre do Carandiru, ela está no trote da medicina da USP? Será que ela está na cultura? Será que a cultura é um grande iCloud que nos entrega elementos violentos que nós fazemos um download sem que nós nos apercebamos e reproduzimos essas condutas violentas? Ou ela está em nós? Esse é o convite que eu trago para que nós reflitamos. Porque, do ponto de vista psíquico, é uma atitude defensiva que nós abordemos somente a violência lá do lado de fora. Mas nós, nas nossas micro-relações sociais, nós também podemos ser autores de violência. E, portanto, é importante que nós, aqui, num evento como esse, abordemos essas violências, como as violências que estão sendo abordadas na USP, como as violências diversas contra a mulher que a Alessi trouxe, como o tráfico de mulheres. Agora, também nós, como operadores sociais da área de violência, precisamos refletir sobre como nós atuamos no mundo. Porque tem uma autora, dentro da psicologia sistêmica, que eu gosto muito de uma frase que ela diz, você tem que habitar o que você diz. Então, a coerência é uma busca humana infinita. Nós passamos a vida inteira buscando coerência entre o que nós pensamos, sentimos e fazemos. Portanto, se nós somos profissionais que trabalhamos contra a violência, precisamos examinar a nossa capacidade de sermos violentos. Porque nós somos feitos e refeitos por cada caso que nós acompanhamos. Esse desenho ilustra perfeitamente a identidade do profissional que trabalha com violência. Cada relato de violência que eu escuto me impacta profundamente. Eu sou transformado. Eu morro e renasço a cada novo relato de violência que eu escuto. Aquilo muda a minha forma de enxergar a vida. Pode me deprimir, pode me adoecer, pode me fazer entrar em choque, pode me fazer desistir de trabalhar com isso. Então, eu preciso ficar muito atento. Nós vamos falar um pouco disso no final. Portanto, você está aqui. Quero sugerir três perguntas. Você já foi violento ou violenta? Você se reconhece como autor ou autora de violência? E terceira pergunta. Qual o seu olhar para quem é autor de violência? Pensando na sua resposta para as duas primeiras. Certo? Fica como uma reflexão individual. Compreender quem atua violentamente não é o mesmo que justificar ou perdoar a violência. É apenas retirar deste ser humano um lugar abjeto e intransponível. Porque todos somos feitos do mesmo magma. O Sérgio trouxe uma frase na mesa da manhã que eu achei linda. É o seguinte. Dizer que uma pessoa está num contexto de violência, é dizer que ela pode habitar outros contextos humanos. Assim como nós habitamos contextos de combate à violência, também podemos nos ver habitando contextos de autoria de violências. Então, eu quero trazer uma concepção geral sobre violência, trazida por um autor da psicologia sistêmica, chamado Jorge Barudi, que é um chileno, um médico neuropediatra, que foi exilado no período militar e que construiu a teoria dele de violência familiar em cima da teoria de violência política. Então, ele é uma pessoa que trabalhou, sobretudo, com as famílias deterioradas no Chile pelos regimes de exceção, pela ditadura do Augusto Pinochet de 1973 a 1990. Ele criou toda uma teoria de amparo às famílias que foi abarcada pelos governos democráticos do Chile pós-1990. E essa é uma teoria que me fez muito sentido. Eu estudei com ele, eu fiz o meu mestrado lá no Chile. E eu uso essa teoria até hoje porque me considero um ser eminentemente político e muito identificado com essa causa com a qual ele trabalha, que é a violência contra a infância. Mas aqui nós podemos fazer uma vinculação com todo tipo de violência. Olha, então, a violência começa a partir de um desnível de poder, de uma diferença, de uma assimetria de poder. Uma pessoa se aproveita de ter mais poder do que a outra. Esse poder está dado por qualquer tipo de assimetria social. O homem sobre a mulher, o branco sobre o negro, o rico sobre o pobre, o obstetra sobre a parturiente, o cesarista sobre o profissional humanizado, o professor sobre o aluno, o veterano sobre o calouro. Qualquer tipo de assimetria construída socialmente é possível de ser a origem de um ato violento. Portanto, a violência começa com o abuso de um poder que é dado por esta assimetria social, construída socialmente. Então, aqui eu estou sugerindo um nome que o Barude traz, que é o autor de ato abusivo. A-A-A. Que é interessante porque ele diz que o autor de ato abusivo também pode ser autor de um ato amoroso. Você muda apenas o significado do último A. Mas vamos falar dos abusos. Este autor de ato abusivo submete uma vítima a fazer alguma coisa que ela não faria por vontade própria. Agora, nem todas as coisas que nós não fazemos por vontade própria são violências. Por exemplo, meu filho odeia comer brócolis. Certo? Se eu digo ao meu filho que ele tem que comer brócolis porque a verdura que tem no almoço de hoje, isso não é um ato de violência por si só. Se eu enfiar o brócolis na garganta dele dizendo como é desgraçado, isso é um ato de violência. Então, qual é a diferença entre as situações de violência? É o resultado na vítima. Por isso é que nós precisamos dar voz e vez às vítimas. Porque o que resta na vítima, no corpo, na alma, de uma mulher, de um homem, de uma criança, de uma comunidade, um coletivo, vítima de violência, é medo, humilhação e vergonha. Estes são os subprodutos de um ato violento. Sempre as pessoas submetidas à violência vão relatar sensações profundas de medo, humilhação e vergonha. E quando elas não relatarem, não o fazem porque elas estão submetidas à lei do silêncio. A lei do silêncio é uma série de estratégias que o autor da violência utiliza para fazer com que isto não seja um ato, e sim um processo interminável. A lei do silêncio impede que a vítima denuncie, impede que a vítima se empodere, certo? E perpetua esta violência. Isso acontece em todos os tipos de violência humana. Existe uma lei do silêncio. Ah, mas você tem que ver que as coisas são assim mesmo. E você vê uma série de frases, ou minimizadoras da violência, ou ameaçadoras. No caso dos caloros, por exemplo, se eles denunciam os veteranos, ou se eles denunciam os professores, eles vão ser violentados na hora da residência. Não vão conseguir entrar na residência. Vão ser retaliados. Se as mulheres denunciam as violências obstétricas, elas vão sofrer pisiotomia, cortes na barriga sem necessidade, os seus filhos vão sofrer intervenções violentas por parte dos profissionais. Isso chama lei do silêncio. Como é que a gente termina esse circuito infernal? Nós somos as pessoas que estamos fora desse circuito, chamados terceiros. Os terceiros são todas as pessoas da sociedade que estão em potencial lugar de visibilidade da violência. Então, qualquer pessoa da sociedade que possa nomear para uma pessoa que está sendo vítima de violência e dizer a ela o que você vive é uma violência, você está fazendo uma aliança com a vítima. Se o terceiro visibiliza e se cala, ele está fazendo uma aliança implícita com o agressor. Por isso que todos os projetos de políticas públicas dizem denuncie, denuncie. Porque os terceiros transformam o invisível em visível. Por isso é que nós temos que fazer esse fórum circular mesmo em todas as redes sociais, para que mais e mais pessoas se coloquem nesse lugar de passíveis e empoderadas para nomearem as violências que elas podem testemunhar. Depois que uma violência é divulgada, como uma violência é divulgada? Ou a vítima se empodera ou o terceiro denuncia. Ou o terceiro empodera a vítima para fazer uma denúncia que não precisa ser justicializada. ou ele mesmo vai e faz uma denúncia. Pode ser relatar para a família, relatar para o chefe, para qualquer autoridade. E acontece uma crise depois da denúncia. Aquele sistema do autor de ato agressivo e da vítima que estava em equilíbrio, em homeostase, que a gente diz, se perpetuando na violência, ele entra em crise. E podem acontecer duas coisas. Ou a gente entra num novo estado não abusivo. Por exemplo, quando o agressor sexual é retirado do domicílio. Isso é um novo estado não abusivo. Ou existe uma neutralização da denúncia. Que isto é... Tem uma palavra baiana que eu preciso ensinar a vocês. Peia. Na Bahia, dizem peia. É uma surra da vida. Quando você toma uma surra da vida. É uma expressão baiana. É isso. Eu não encontro uma palavra melhor para definir o que nós, que trabalhamos com violência, sentimos quando uma denúncia é neutralizada. Isso... Digam se isso não acaba com a gente. Porque a gente sabe o tremendo esforço que existe em cada um de nós para empoderar uma vítima para fazer a denúncia e depois essa denúncia é neutralizada. E depois da neutralização da denúncia, volta o velho equilíbrio lá. Autor de ato agressivo, vítima, lei do silêncio. Portanto, gente, trabalhar com violência exige infinita tolerância à frustração. Eu diria que é a habilidade psíquica mais importante de quem trabalha com violência. Porque as coisas não acontecem rapidamente, porque as mudanças são lentas, porque temos que enfrentar burocracias que imperam as nossas vontades ideológicas, porque existem as neutralizações, porque, às vezes, a lei do silêncio é mais forte do que as nossas ações coletivas, profissionais. Demanda articulação em redes, então, a gente precisa conhecer todos os serviços da comunidade que trabalham com um objetivo comum para que a gente possa construir ações compartilhadas e que isso ajuda a construir eficácia das nossas ações. E nós precisamos cuidar da gente, porque é devastador do ponto de vista emocional. Todos nós aqui estamos potencialmente adoecidos, porque trabalhar com situações de violência fere a nossa alma, porque nós estamos trabalhando com o avesso do humano. Certo? Então, este adoecimento profissional chamado Síndrome de Burnout, que é um tema interessante para a gente tratar em outro momento, ele precisa ser evitado e combatido através de condutas de autocuidado profissional, que são de responsabilidade institucional, mas que quase nunca estão na pauta do dia. Então, as instituições que trabalham com violência teriam a obrigação ética de construir instâncias de autocuidado para os seus trabalhadores, para que eles pudessem se descontaminar da toxina emocional que eles integram nos seus corpos e nas suas almas por trabalharem diariamente com as violências. É isso que eu queria comentar com vocês e a gente continua na hora da discussão. Muito obrigado. Queria agradecer a fala do professor Alexandre. Obrigado. E aí E aí